É necessário fazer transferência de conta ou posso começar fazendo depósito diretamente no banco Sofisa? Dá pra fazer as duas coisas. Pode fazer uma transferência do teu banco pro Sofisa, pra tua conta do Sofisa, que é o Pix, né? A gente faz o Pix. Ou tu pode fazer também um depósito via boleto. Tu consegue gerar um boleto lá e aí tu faz o depósito.